Em Aracatuba, vagas para confeiteiro, balconista, contador, frentista e vendedor. Informações no site aracatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Presidente Prudente, as vagas são para vendedor, motorista, eletricista, operador de serviços e açougueiro. Informações no site prudentedigital.com.br barra balcão barra vagas. Em São José do Rio Preto, as vagas são para ajudante geral, açougueiro, auxiliar de cozinha, carpinteiro e doméstica. Informações também no site riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. Existem outras vagas disponíveis no nosso portal, como vendedor em Jales, técnico de TI e atendente de loja em Mirasol e operador de caixa em Nhandeara. Acesse sbtinterior.com barra empregos.